Lola! Oi, Lola! Se pirrando, filha! Pega o presente, o pai vai dar! Pega! Não ganho jeito, põe na mão! Pega o presente, pega! Você ganhou o presente? Pogô! Olha lá! Olha lá, papai! Menizinha! Menizinha! Pega o presente, via! Com medidas judiciais, solicitando que a Polícia Federal apure... Também foi ao Congresso para ser ligado e sempre dizendo que não havia provas contra ele. Não provou porque não tem provas. As explicações não foram suficientes para evitar a abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal. Foi essa decisão que deixou a situação de Orlando Silva em sustentável. No fim da tarde, Orlando Silva foi recebido pela Presidente Dilma Rousseff por aproximadamente uma hora. Nesse encontro, foi aceitada a demissão dele. Na saída, Orlando Silva fez questão de se explicar. Voltou a dizer que foi vítima de um ataque sem provas. Mas admitiu que as denúncias produziram um quadro de crise política. Jogou o presente? Jogou? Jogou o presente? Jogou o presente? A Presidente Dilma Rousseff fará uma nova reunião amanhã com a cúpula do PCV para discutir o nome do substituto indefinitivo de Orlando Silva. O Presidente da Câmara de Vereadores do Guarapuava, no Paraná, foi preso em um quadrante por extortir dinheiro e salários dos funcionários de gabinete. Segundo o Ministério Público, o dinheiro que é 1.000 trechado que a MDV está contando, seria a cópia de 1.000. Trouxe o presente. 010 – Assupira o Brasileter do Carreiro – Presente missile. Faz tenso que de beleza ou não se refere o mesmo lugar, o à Serra dos Morros da Doutora Cr çá vai pro sobreviventeia, o à Serra dos Morros no Paraná, é um pequeno de coração realmente convenir o seuızinho doDesim. O que é mais presente? O que é que é mais presente? O que é que é mais massa?